Oi, eu sou Cláudia Tomé Vitti e eu tô gravando esse vídeo hoje para o canal do Paulo Rezulti e o tema que a gente vai contar hoje é sobre a Imperatriz Cici. Foi quase que um pedido que várias pessoas fizeram para que eu falasse sobre ela e eu achei muito engraçado, assim, até interessante que as pessoas falavam assim, eu amo a Cici, fala sobre a Cici, porque várias vezes a gente acabava mencionando essa Imperatriz da Áustria, quando falamos sobre, por exemplo, a viagem para a Áustria, algumas coisas sobre Viena, no vídeo dos cabelos, tem vários vídeos aqui no canal em que, por um motivo ou outro, a gente acabava mencionando a Cici. E aí eu falei, gente, eu quero fazer um vídeo falando um pouco sobre o mito e a realidade. Na realidade, a família da Cici não era uma família tão ideal, os pais dela tinham casado obrigados, eles não queriam casar um com o outro, eles eram primos. A mãe da Cici, que era a Princesa Ludovica, era filha do rei da Baviera, mas ela era a mais nova de oito irmãs e todas já tinham casado muito bem. Uma era a rainha da Saxônia, outra era a rainha da Prússia, a outra era a Imperatriz da Áustria, todas tinham casado muito bem. E ela era a última e fizeram com que ela se casasse com um primo, que era de um ramo terciário da família, que não era uma pessoa muito expressiva na corte e não era nem muito bonito, nem muito rico. Eles se conheciam desde criança, não se gostavam, mas foi decidido que era o único jeito dela continuar na Baviera. Todas as irmãs tinham ido para os seus novos reinos e a mãe estava ficando mais velha e queriam alguém que ficasse perto da mãe. E existia uma certa dívida por apoio político também em relação a essa família, a esse eixo da família que tinha apoiado o eixo que tinha se tornado rei. Então foi decidido que ela se casaria com esse primo. Os primeiros três anos de casamento foram uma desgraça, ela só chorava. Ela não queria de jeito nenhum ter se casado com esse primo, nem ele com ela. Ele estava apaixonado por uma outra moça, que não era nobre, então também não podia casar com ela. Levou três anos para ela ter o primeiro filho e aí ela meio que não tinha opção, ela se conformou com esse papel. Então tá bom, então vou ser mãe, vou cuidar dos meus filhos, vou me dedicar a minha família. E esse pai foi um pai muito ausente, ele viajava muito, ele se envolvia com umas aventuras, ia caçar crocodilos no rio Nilo, aí desaparecia meses e meses pelo Egito. Foi programado, por exemplo, uma festa grande de aniversário de casamento na corte quando eles fizessem dez anos de casados. E ele simplesmente não apareceu para a festa, ele estava em alguma viagem. Quando ele estava viajando, ele estava em alguma festa, ele estava em alguma taverna, tomando cerveja, tomando vinho, tinha uns amigos questionáveis, umas amantes, vários filhos ilegítimos, ele era muito ausente. E a Ludovica, ele chamava Max, e a Ludovica, que era mãe, no total eles tinham nove filhos, a Cici foi a terceira, ela foi cada vez mais se envolvendo com esse monte de filhos e esse papel de mãe. E ela não gostava muito de viver em Munique, ela achava a corte meio hostil, ela não se sentia muito, muito à vontade na cidade e eles tinham uma propriedade de verão na margem de um lago ao sul de Munique, uns 20 quilômetros de Munique, chamado Starnberghase. E lá eles tinham um castelo chamado Possenhofen. E esse castelo ficava na beira de um lago muito bonito, perto dos Alpes, no meio de umas florestas, e ela adorava passar o verão. E o verão foi se tornando uma coisa cada vez mais extensa, até que chegou um momento que eles iam pra lá, já assim, no começo da primavera e voltavam no fim do outono. Então, assim, eles só passavam realmente o inverno em Munique, que era época dos bailes, das festas, dos concertos. O resto do ano eles viviam nesse castelo de Possenhofen, a Ludovica com os filhos. E ela era muito ligada à natureza. Tudo que aparece no filme, o pai falando e tal, na verdade podia ter sido a mãe, dificilmente teria sido o pai. O pai até gostava de caçar, mas não nesse contexto de comunhão com a natureza, como a mãe passava para os filhos. E eles tiveram, então, uma infância muito unida, todas essas crianças com essa mãe. Esse pai que aparecia de vez em quando. Cici nasceu em 1837. Ela nasceu na noite de Natal de 1837. E é interessante dizer também que ela era prima da nossa imperatriz Amélia. A mãe da Dona Amélia e a mãe da Cici eram irmãs. Assim como a mãe do imperador da Áustria, do Francisco José, também era irmã delas. Então, ali todo mundo era primo. Dona Amélia era prima da Cici, era prima do Francisco José e vice-versa. E quando chegou em 1848, aconteceu que o Francisco José se tornou imperador da Áustria. Ele era sobrinho da Leopoldina por parte de pai, primo da Amélia e da Cici por parte de mãe. O irmão mais velho da Leopoldina era muito doente, epilético, um grau muito grave, ele não podia ter filhos. O irmão dele mais novo também não era tão saudável e acabaram, então, os dois abdicando em favor do Francisco José quando ele estava com 18 anos na Revolução Liberal de 1848. E o Francisco José teve, então, que botar ordem, né, na Áustria, nesse império, a força de armas, né, em grande parte. E ele conseguiu mais ou menos isso, até que quando chegou em 1853, ele já estava com 23 anos, ele sofreu um atentado. Quase morreu, foi uma coisa muito grave. E decidiu-se, então, que estava na hora desse moço casar, ter filhos e assegurar uma descendência pro Império Austríaco. Tinha também uma questão, que o irmão seguinte dele, que era o Maximiliano, tinha praticamente ficado noivo da princesa Maria Amélia, a nossa Maria Amélia, filha do Dom Pedro I com a Imperatriz Amélia. Aliás, eu falo sobre isso num outro vídeo que tem aqui no canal sobre eles, uma tragédia mexicana em que eu conto sobre os dois. E a Maria Amélia tinha acabado de falecer, junto com o atentado contra o irmão, tinha sido a morte da Maria Amélia. E o Maximiliano, que era o segundo, ele não queria nem ouvir falar em casar, em ter descendentes, nada disso. Ele ainda estava de luto pela quase noiva. Então, decidiu-se que era muito importante e urgente casar o Francisco José e, se possível, também o terceiro irmão, né, o próximo, pra que houvesse, então, essa segurança de continuidade pra dinastia. E aí, tinha um sério problema. Eles precisavam muito de uma princesa católica, porque a Áustria era um império católico e era importante que essa imperatriz, que se casasse com ele, fosse uma moça católica. Não tinha muitas opções, mas tinha as filhas da Ludovica. As duas filhas mais velhas estavam já com praticamente idade de casar. A mais velha Helena e a Cici, que tinha 15 anos. A ideia era casar a primeira mais velha com o imperador, depois de uns dois, três anos, casava a mais nova, a Cici, com o irmão mais novo. E foi nesse contexto que fizeram uma festa bem grande, de verão, em 1853, num outro castelo da família Habsburgo, em Bad Ischel, que é também um lugar muito bonito, nos Alpes, lagos, etc. E foram, então, alguns dias pra que o Francisco José pudesse escolher se ele realmente iria casar, então, com aquela prima que estava meio prometida pra ele. Então, teve caçadas, teve bailes, festas, etc. Até que, então, teve um grande baile, que todo mundo sabia que era o dia que ele iria, então, declarar e anunciar quem era a noiva dele. E essa história depois foi explorada pelo Walt Disney, na história da Cinderela, que tem um baile em que o príncipe vai escolher a sua princesa com quem ele vai se casar. Isso realmente, efetivamente, aconteceu. E ele, nesses dias, tinha escolhido que ele preferia se casar com a Cici, que era uma moça mais alegre, mais espontânea, mais bonita, do que a irmã mais velha. E aí, então, no baile, ele dança com três moças, com uma outra, com a Helena e com a Cici. E aí, no final do baile, ele entrega um buquê de flores pra ela. E esse era o sinal. Todo mundo sabia que, então, ela tinha sido a escolhida. E naquela mesma noite, ele vai falar com a mãe e explica, olha, eu preferi ela, tá dentro do, né, do leque de opções que você tinha me dado, então, eu quero casar com ela. Por favor, manda uma carta pra sua irmã, que devia estar, né, alguns quartos pra frente, no mesmo palácio. E aí, então, a gente tem a carta em que a mãe dele pede a mão da Cici pra mãe dela, porque o pai tava viajando em algum lugar, como sempre. E elas aceitam, obviamente. E no dia seguinte, já tem o café da manhã, em que ele, então, pede a bênção pro pai dele, que queria se casar com aquela moça. O pai concorda. E com isso, eles estão noivos. E aí, eles, como noivos, já vão fazer um passeio pra uma cidade lá perto muito bonita, chamada Hallstatt. E aquilo já é um anúncio, uma publicidade. E ali, a coisa já começa a fugir um pouco do controle, porque as pessoas começaram a ficar sabendo da história e começaram a fluir pra essa cidade pra ver a noiva. Quem era essa moça que ele escolheu? Era pra ter sido irmã? Ele passou na frente? Enfim, a Helena, no fim, demorou um pouco pra casar, porque ela foi preterida, ela era mais velha, teria sido a vez dela, ele acabou escolhendo a irmã, então, foi um pouco chato pra ela. Mas, no fim, ela fez um bom negócio, porque ela casou, foi bem mais feliz, depois ela acabou se tornando a matriarca da família Thurnum Taxis, que até hoje é uma das famílias mais prominentes na Alemanha. E teve uma vida até bem mais fácil do que a da Cici. E aí, então, foi marcado o casamento já pro ano seguinte, em 1854. A Cici voltou, então, pra Baviera, teve tempo pra preparar o enxoval, pra se preparar. A mãe, ao contrário do que aparece no filme, não era uma pessoa tão ambiciosa que quisesse necessariamente que uma das filhas fosse imperatriz, pelo contrário. A gente vê na correspondência dela, tem... Saiu uma biografia, não faz muito tempo, sobre a mãe da Cici, que é esse livro sobre a Ludovica, totalmente baseado nos diários e nas cartas dela. E tem alguns livros sobre a Sofia, que era a mãe do Francisco José, as duas irmãs. E aqui a gente tem um estudo da correspondência dos diários delas. E aí a gente vê que o filme, obviamente, deturpou muito toda essa história. Nenhuma das duas era exatamente o que aparece. Nem a mãe da Cici era ambiciosa, nem a mãe do Francisco José era a sogra bruxa que o filme pinta. Elas pareciam pessoas muito razoáveis, no fundo, né? Quando a gente analisa a documentação. E aí, enfim, vem o casamento em 1854 e já começa com a saída dela de Munique. Ela sai de Munique e sobe para Regensburg e de lá ela pega um barco e vai subindo todo o rio Danúbio até chegar em Viena. E cada lugar por onde ela vai passando é uma apoteosa enorme, até que ela entra no território austríaco, na cidade de Lins. O noivo vem encontrar com ela e aquilo vira uma festa e milhares de pessoas e todo mundo querendo ver as margens do rio lotadas de gente. Cada lugar onde ela parava, ela era aclamada. Foi uma coisa, assim, fenomenal. Quem era essa moça tão jovem, tão bonita, enfim? E isso foi tendo um efeito de... meio político até, de apaziguar um pouco todos esses povos que tinham sido conquistados pela Áustria e que estavam sob a coroa do Império Austríaco, mas não necessariamente muito satisfeitos com essa situação. O casamento foi uma coisa fenomenal no dia 24 de abril. E é uma coisa também interessante que na cidade você via vários lugares escrito Elisa ou Elise, porque o nome dela era Elisabeth. Cici era só o apelido. Na verdade, o apelido dela era Lise, mas quando ela era pequenininha ela não conseguia falar Lise, ela falava Zici e aí ficou Cici. Mas as pessoas chamavam ela mais como Elisabeth, de uma forma mais carinhosa como Elisa ou Elise, e realmente só na família, muito íntimo, que ela era Cici. Então nós nos damos essa intimidade com ela. E essa questão do papel dela político começou a ser muito explorada, porque perceberam que mais do que a força das armas, se o Francisco José aparecesse nos lugares com ela, isso tinha um efeito de conquistar a população de uma forma pacífica, que era muito poderoso. E aí então, logo depois do casamento, eles começaram a fazer várias viagens para vários pontos que estavam com problemas dentro do Império. E ela era muito tímida, então nos primeiros tempos ela ficou muda, ela não falava, ela tinha medo de falar alguma coisa errada, ela não falava, ela tinha muito medo, ela estava muito assustada com tudo aquilo. E o protocolo e todo o cerimonial do Palácio de Viena também eram muito fortes, era uma coisa cheia de regras, cheia de meandros, que ela não dominava absolutamente, ela tinha sido criada muito fora da corte. E a corte de Munique não era comparável à corte de Viena. Então tudo aquilo foi assustando muito, e a pressão que ela tinha que engravidar, porque a coisa mais importante do mundo era ter um herdeiro. Então, dois meses depois de casar dela já está grávida, e um ritmo de viagens muito forte, e tinha toda a questão de se montar, com uma aparência para aqueles eventos. Então, era muito comum ter uma missa às 10 horas da manhã. Depois da missa tinha um almoço, uma recepção, etc. Para ela estar pronta às 10 da manhã, ela tinha que começar a toalete às 4, ela tinha que levantar 4 horas da manhã, para arrumar cabelo, maquiagem, a roupa, etc. Para estar pronta às 10. Então ela tinha que acordar muito cedo. À noite tinha bailes, ela foi ficando muito cansada, ela era muito jovem. E essa pressão toda foi fazendo com que ela se assustasse um pouco. Enfim, ela logo teve o primeiro filho, foi uma menina, deram o nome da sogra, o nome de Sofia, e ela ficou encantada com aquele bebê. Em seguida, ela teve a Gisela e ela queria levar as crianças com ela, porque já que ela tinha que ficar viajando tanto com o marido, então ela queria pelo menos ter os filhos com ela. E aí ela insistiu muito para levar as crianças. E as pessoas, inclusive a sogra e o próprio marido, todo mundo dizendo, olha, não é conveniente, é um risco muito grande, é melhor você ficar com o seu marido em viagem e deixar as crianças em segurança em Viena. E ela insistiu, 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 e acabou levando a Sofia, o nenê pequenininho, com ela para uma viagem. A menina tinha dois anos, acabou adoecendo durante essa viagem e morreu. E quando essa criança morreu, ela, obviamente, se sentiu muito culpada. Todo mundo deve ter, lógico, que olhado para ela, mesmo que não tenha falado nada com aquela cara de estar vendo, eu te disse, eu avisei, não era para ter feito isso. E ela, então, a partir desse momento, ela murcha, assim, você percebe que ela já era tímida, ela já estava meio sobrecarregada com esse papel na corte e só piora. E aí ela fica muito, muito depressiva e começam, então, os distúrbios alimentares. Ela era magrinha, miúda, mas ela começa a ficar meio obcecada com a questão de não engordar. E não engordar, a gente tem que imaginar, essa moça tinha 1,72m e pesava entre 45 e 50 quilos no máximo. Quando ela chegava próximo dos 50 quilos, ela começava a surtar. E aí, assim, um comportamento de anorexia, hoje a gente sabe, na época não se sabia, ela começava, então, não vou mais comer. Aí ela tomava cerveja, ou ela tomava leite, ou ela chupava laranja. Só. Ela não bebia mais nada, não comia mais nada, nada sólido. E quando ela pedia uns bifes, às vezes ela pedia uns bifes crus, e as pessoas falavam, oba, hoje ela vai comer. Não, ela põe os bifes no rosto pra deixar a pele mais viva. E quando ela pedia alguma coisa, assim, fosse um abacate, fosse um ovo, quando as pessoas falavam, oba, hoje ela vai comer. Não, tudo era pra virar cosmético, pra pôr no rosto, pra deixar a pele bonita. E ela foi começando a ficar muito obcecada com essa questão, tanto da magreza, quanto dos cosméticos e da beleza. E aquilo que já levava horas pra fazer, né, a toalete dela normalmente, aquilo foi piorando. Então, aquele cabelo enorme que ela tinha, lindíssimo, levava três horas por dia pra pentear. Aí, ela colocava uns espartilhos, normalmente os espartilhos eram colocados na cintura e apertados atrás. Assim se apertava atrás e dos lados. As roupas dela tinham espartilho triplo. Então, mesmo quando ela tava sem espartilho, a cintura dela não passava de 48 centímetros. que é uma coisa quase assim, sobre-humana. Porque não tinha espaço pra respirar daquele jeito. Mas ela usava umas roupas muito justas, maravilhosas e ela ditava moda. Então, tudo que ela inventava, ela vestia, ficava absolutamente impecável, ela era um manequim perfeito. E ela tinha uma certa criatividade pra inventar roupas. E aí, ela inventava, as modistas faziam e o que ela inventava passava a ser moda. E aos poucos, ela foi se tornando uma referência. Não só em Viena, mas toda a Europa imitava o que a Cici usava. Então, as rainhas, as imperatrizes, mas também toda a corte de todos os países. Por exemplo, ela inventou umas estrelas de diamantes pra pôr assim no cabelo. Foi um sucesso absoluto. A gente tem coroas de diamantes, a gente tem joias de diamantes pela Europa inteira. porque ela inventou, virou moda, virou referência. Aliás, eu tô com uma que é um souvenir que eu comprei em Viena. É uma réplica das estrelas da Cici. E com isso, ela começou a ter uma vida muito pouco saudável. Finalmente, ela teve um filho homem, o Rodolfo, foi a terceira criança, então a Sofia morreu, a Gisela e o Rodolfo. E depois, quando o Rodolfo nasceu, ela começou a evitar o marido. Ela não queria engravidar de novo, ela não queria mais dormir com ele, ela não queria mais estar com ele, ela não queria mais comparecer às cerimônias da corte. Ela entendeu que ela tinha cumprido a missão dela, tinha dado um herdeiro pro trono, agora me deixa em paz. E ninguém tem muita certeza quão doente efetivamente ela estava ou não, mas em 1860 ela começou a não conseguir respirar. Ela tinha crises de falta de ar e uma tosse muito estranha. E pode ter sido até por causa desses espartilhos tão apertados que ela não conseguia respirar e começava a tossir porque não respirava. Fato é que ela estava muito triste e muito infeliz e doente e aí resolveram então que ela iria pra Ilha da Madeira. Porque a Ilha da Madeira era sempre o lugar pra onde as pessoas no século XIX iam quando não estavam bem de saúde. Principalmente se fosse alguma moléstia do peito, como se dizia, algum problema relativo a vias respiratórias. E aí ela foi pra Ilha da Madeira em 1860, se hospedou no Funchal, passou alguns meses, se recuperou rapidamente e ela gostava muito de fazer exercícios, mas era uma coisa meio obsessiva também, porque ela fazia exercícios assim, oito horas por dia, ela tinha barras de ginástica e ela fazia exercícios de impacto. Ou quando ela saia pra cavalgar, ela gostava muito de andar a cavalo, também eram horas e horas, não era dar uma voltinha a cavalo, era um esporte mesmo. Ela nadava, ela nadava na água gelada durante horas, tudo dela era muito intenso, muito obsessivo. E aí com isso, ela ficou esse tempo na Ilha da Madeira, mas ela não queria voltar pra Viena. Na volta ela foi parando, ela parou na Espanha, parou em Malta, parou na Grécia, levou assim meses e meses e chegou em Viena. Quando ela chegou, bom, ok, então agora, né, vamos retomar a vida. Depois de duas semanas, ela tava de novo, completamente depressiva, infeliz, não queria saber do marido, não queria saber da corte, não queria saber de nada. e uma coisa assustadora. Aí, então, ela resolveu ir pra Grécia, ela tinha passado pela Grécia, né, voltando, ela resolveu ficar em Corfu. Corfu era uma ilha muito bonita e ela, então, resolveu passar uma temporada em Corfu. Foi pra Corfu, ficou lá, etc, ela voltou e, de novo, uma depressão horrível, chamaram a mãe, falaram, olha, vê o que você consegue fazer, porque ninguém mais sabe o que fazer com essa moça. Nesse meio tempo, os filhos estavam sendo criados já desde pequenos, pela avó, né, a arquiduquesa Sofia era responsável pela educação deles, ela gostava muito dos filhos, mas também não estava muito presente, e aí a mãe achou que ela precisava ter alguma ocupação, que ela precisava ter alguma coisa que ela se envolvesse, que ela se entusiasmasse, que ela precisava ter algum sentido na vida, já que, né, nem a representação como imperatriz, nem o marido, nem os filhos estavam preenchendo isso. E aí, de alguma forma, depois que a mãe vai embora, ela decide que, então, ela iria se dedicar à Hungria. A Hungria era uma das possessões do Império Austríaco, e ela decide, então, que ela ia se dedicar à Hungria. Então, ela começa a estudar húngaro, ela começa a visitar os palácios da Hungria, ela começa a se interessar pela história da Hungria, e ela adota a Hungria como um objetivo de vida. tem gente que diz que talvez ela tenha se apaixonado por uma pessoa na Hungria, que isso que teria motivado esse interesse dela, enfim, a gente não tem certeza, mas ela começa, então, a... aquilo se torna, de novo, uma obsessão pra ela, e ela vai com a história da Hungria, até o ponto que, então, ela começa a defender que a Hungria tinha o direito de ter uma certa independência dentro do Império Austríaco, que seria justo que eles tivessem um reino, um reino subordinado ao Império Austríaco, mas a Hungria fosse um reino, e ela, então, ela e o marido seriam reis da Hungria. E o marido dela acha a ideia muito perigosa, porque se a Hungria tem esse direito, então, todos os outros países, as outras possessões da Áustria podiam requisitar o mesmo, e teriam, né, o mesmo direito. Mas ela tanto insiste, tanto faz, e dizem, inclusive, que ela acaba até voltando a dormir com ele pra convencê-lo, né, que isso era tudo que ela queria, e nessa história de se reaproximar dele pra conseguir que a Hungria fosse, então, um país com uma certa independência dentro do Império Austríaco, ela acaba engravidando de novo. E aí, dez anos depois do nascimento do Rodolfo, ela acaba ficando grávida da última filha da Maria Valéria, que ela chamava de minha filha húngara. E aí, então, com essa história de independência, vamos chamar assim, quase da Hungria, eles acabam sendo coroados reis da Hungria, ela fica muito feliz, e aí ela decide viver lá, ela passa a viver em Budapeste, ela e a filha, Maria Valéria. E essa Maria Valéria vai ser, então, a grande paixão da vida dela, ela vai viver pra essa filha, com essa filha, ela fala húngaro com essa menina, ela é criada como se fosse uma princesa húngara, na verdade, ela até é, né, e ela só vai pra Viena quando tem algum evento muito importante, por exemplo, uma visita do Tsar, que foi da Rússia pra Viena visitar, o jubileu de 100 anos, 500 anos, mil anos, de alguma coisa, aí ela ia e passava um tempo em Viena, muito pouco, e voltava pra Hungria. Só os verões, ela passava naquele palacete do noivado, em Bad Ischel, onde ela mandou construir uma verdadeira academia de ginástica. Tinha uma piscina fantástica pra ela treinar natação, tinha um ginásio de ginástica olímpica, assim, tudo muito profissional, e ela se exercitava durante horas e horas e horas, além das cavalgadas, além dos banhos nos lagos. Quando ela fez 30 anos de casada, isso foi em 1884, não sei se ela percebeu que o marido dela ficava muito sozinho, finalmente, e ela ficou sabendo que ele tinha ido no teatro e tinha achado muito interessante uma atriz que ele tinha já assistido algumas peças dela, e ela chama, então, essa atriz, a Catarina Schat, pra conhecê-la. Toma um chá com a moça e acha que ela poderia ser uma boa companhia pro marido, já que ela queria viajar e tá longe, então, essa moça poderia, quem sabe, fazer companhia pro marido. E aí, ela apresenta a Catarina pro Francisco José, os dois se entendem muito bem, e, com praticamente, quase que jogado nos braços dele, essa moça começa um relacionamento com o Imperador. E, por outro lado, ele gostava muito da Cici, ele respeitava que ela tinha essa necessidade de liberdade, de viagem, de tudo isso, essa melancolia, né, essa tristeza dela que nunca melhorava, então, ele deixa ela continuar viajando e, pelo menos, ele passa a ter alguém pra consolar. Esse relacionamento com a Catarina Schat vai durar 30 anos, até a morte dele. E a Cici, pra dar um respaldo, pra isso não virar uma fofoca total, ela se coloca como amiga da moça, então, ela manda cartas pra ela, leva presentes, quando ela tá em Viena, elas se encontram, ela faz todo um mise-en-scène pra dar uma certa moralidade pra esse relacionamento, porque foi, foi, na verdade, ela que escolheu essa moça pra ser companheira do marido. Enfim, ela continua viajando muito pela Europa toda, até que acontece uma desgraça total. O filho dela, o Rodolfo, que era o herdeiro do trono, ele, nessa altura, já tinha casado com a princesa belga, a Stephanie, e tinha uma filha, e ele não era muito feliz no casamento, né, esses casamentos arranjados muitas vezes não davam certo, e ele tinha uma amante, uma moça chamada Maria Vetsera, que tinha 17 anos, e eles estavam tendo um relacionamento, uma paixão, uma coisa assim, e mil motivos, ninguém sabe exatamente por qual deles, eles foram assassinados. Então, o único herdeiro, masculino, do trono, foi assassinado, junto com a amante, e pra dar uma cara de que aquilo não tinha sido um assassinato, fizeram com que parecesse que ele teria atirado na moça e daí se suicidado, mas na verdade foi um assassinato. Pra Cici, contaram que ele teve um ataque cardíaco, omitiram, obviamente, a história da moça, e não sei se ela acreditou, se algum dia ela soube da verdade, mas obviamente ela perdeu o único filho homem, aquilo foi uma desgraça pro país, pro império e pra ela, particularmente, e aí, lógico, ela sucumbiu de novo, foi uma fase dificílima, e aí, então, o marido dela compra pra ela um palácio em Corfu, manda construir, na verdade, num lugar que tinha já algumas coisas, mas ele manda fazer, então, um palácio todo de mármore branco, maravilhoso, pra ver se ela se anima um pouco a ir pra Grécia, compra um iate pra ela, maravilhoso, até tem as louças desse iate no Hofburg, tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra um pouco essa parte das louças, de tudo isso, que eu comento sobre essa história, e aí, ela passa a viver em Corfu, mas ao mesmo tempo ela tá muito infeliz, ela não fica lá o tempo todo, ela continua viajando, 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 assim, uma busca, né, por alguma coisa que ela acaba nunca encontrando, e quando, isso tinha sido em 1889, que o filho morreu, e ela passa anos, assim, muito perdida, quando chega em 1897, a irmã dela, caçula, que era uma irmã que ela amava muito, morreu de uma forma trágica num incêndio em Paris, aí quando ela sabe da morte da irmã, ela de novo se desespera, e ela não quer mais comer, ela já não comia, daí que ela resolve que não quer comer mesmo, e aí tem uma carta do marido dela, do imperador, do Francisco José, que eu acho que mostra bem esse desespero dele, de não saber mais o que fazer, e ele escreve pra ela, receio que você não esteja seguindo o conselho do médico, e continue a minar sua saúde, até quando for tarde demais, e não houver mais salvação, e eu nada posso fazer, além de te implorar, que se alimente. É uma coisa meio desesperadora, né, assim, essa questão dela não comer, não comer, ela começa a ter manchas roxas pelo corpo, porque ela não come, e aí em 1898 decidem que ela precisa ir se internar na Suíça, um sanatório, enfim, um lugar pra tentar tratar da saúde, e aí ela vai, e lá ela fica durante um tempo, ela vai um dia pra Genebra, na beira do Laco Le Mans, e ali, ela tá atravessando, assim, a margem do lago pra embarcar num barco, quando chega um rapaz, um anarquista, que tinha ficado sabendo que a Imperatriz da Áustria tava ali de passagem, Luigi Lucchini, e ele então resolve assassiná-la, e ele vem com uma faca, enfia a faca no coração dela, e ela na hora não entende o que tá acontecendo, e ela fala, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, e ela começa a ficar meio tonta, mas ela sobe pro barco, quando ela chega no barco, desmaia, e morre, mas ela não percebeu que tava morrendo, e foi uma coisa muito trágica, ela tinha já 60 anos, que pra época era uma idade razoável, mas ainda assim, foi uma coisa muito estúpida, muito trágica, o corpo dela então volta pra Viena, onde ela é velada, o marido dela ainda sobrevive 18 anos, porque ela morre em 1898, e ele só vai morrer em 1916, já, bem mais idoso, com a Catarina sempre como companheira dele, e no testamento da Cícia, a gente tem uma coisa muito interessante, porque ela deixa, lógico, uma parte das coisas pras filhas, ela tem ainda duas filhas vivas, a Gisela e a Maria Valéria, e tem essa neta filha do filho que morreu do Rodolfo, que tinha o nome dela, Elizabeth, mas ela deixa, lógico, muitas coisas pra muitas outras pessoas, e uma das pessoas que ela contempla no testamento é a Catarina Schatz, que ela considerava realmente uma amiga, ela tinha terceirizado essa questão do marido pra essa moça, então ela deixa uma herança pra ela, e outra coisa que ela deixa no testamento, que eu acho muito curioso, é um fundo pra o caso de algum dia essa família Habsburgo ter que viver no exílio, o que acaba efetivamente acontecendo, anos depois a gente vai ter a questão do fim da monarquia na Áustria e o exílio, e ela já prevendo que isso podia acontecer, ela deixa esse fundo pro caso do exílio, então assim, é uma história muito trágica, e aí quando chegou no século XX, quando a gente teve toda a história da Lady Di e do Príncipe Charles, as pessoas começaram a fazer muitos paralelos entre a Cici e a Lady Di e a primeira vez que eu li um livro sobre isso, eu falei assim, nossa, mas que coisa mais forçada, né, e conforme você vai lendo, você começa a ver verdade, as duas eram filhas de uma família em que os pais não se entendiam muito bem, as duas tiveram um casamento de contos de fadas muito jovens, claro que a Diana tinha já 19, ela tinha 16 quando casou, mas proporcionalmente 100 anos depois, mais 100 anos depois, é quase equivalente, e as duas foram muito amadas pelo povo, elas foram idolatradas, elas tinham esse poder, né, de agregar multidões, as duas sofreram com distúrbios alimentares, a Cici, hoje a gente sabe que teve um caso grave de anorexia, na época ninguém entendia qual era o problema dela, as duas foram muito bonitas, as duas foram grandes ícones, né, de lançar moda, de tudo que elas usavam, cabelo, roupa, joias, as pessoas queriam imitar, a gente teve essa questão das duas quererem ter os filhos perto, e isso é uma coisa difícil, tentar ter uma vida um pouco mais normal perto dos filhos, que a Cici acaba desistindo quando a primeira menina morre, mas depois ela recupera com a última filha, que ela mesma cria, ela mesma tem sempre perto de si, e as duas acabaram tendo essa questão das viagens, de tentar ter uma vida mais livre, a Cici inclusive tem uma coisa interessante em relação a ser um pouco rebelde, ela fez uma tatuagem no ombro, eu sempre duvidei dessa história, e aí um dia o Paulo comentou comigo, ele falou, não Cláudia, no Madame Tussauds, que tem as estátuas de cera, eles reproduziram a Cici com a tatuagem, e eles são muito rigorosos historicamente, então eles só fizeram isso porque existe realmente documentação, e aí eu fui olhar e existe realmente muita gente que comprova que ela tinha uma tatuagem, isso era uma transgressão absurda, porque só os marinheiros se tatuavam naquela época, mas ela fez uma tatuagem no ombro, e as duas tiveram uma morte muito trágica, assim, a Lady Di muito jovem, aquela coisa dos paparazzis, tudo isso, a Cici foi esfaqueada e morreu sem nem estar entendendo o que estava acontecendo, então existe realmente esse paralelo entre a Cici e a Lady Di, e esse mito que se criou em volta da Cici que perdura e parece que só aumenta em vez de diminuir, mas o que eu acho importante a gente ter ideia é assim, o que é ficção e o que é realidade, então, os filmes da Cici são lindos, assim, é uma reconstrução de época maravilhosa, o figurino, os cenários, as músicas, é muito bonito, como eu disse, né, toda essa parte da natureza, dos Alpes, é magnífico, a Romy Schneider é apaixonante, irresistível, mas assim, como tudo, né, seja uma novela, seja um filme, seja uma série, a gente sempre tem que ter em mente que você tem a ficção, que é um entretenimento e que é baseado numa história real e você tem a realidade que não é exatamente aquilo que você está assistindo, então a gente tem que ter sempre muito cuidado para não tomar a obra de ficção por aula de história. A Cici, ela tem duas dimensões muito distintas, né, assim, o mito que se criou em volta dela e quem foi essa imperatriz na vida real e, então assim, primeira coisa, acho que a gente entender é o contexto em que o mito foi criado. E foram feitos três filmes sobre ela na década de 1950, 1955, 1956, 1957, então Cici, Cici, Imperatriz, Cici, Seu Destino. Foram filmes alemães que foram rodados na década de 50 e esses filmes fizeram um sucesso absurdo e o interessante é a gente entender o contexto disso, porque o que aconteceu? Imagina em 1955, nós estávamos ainda que saindo do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, durante 1939 a 1945 tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades, os horrores que a gente sabe, a Alemanha tinha perdido a guerra e a gente tinha naquele momento uma situação muito difícil no país, porque enquanto os outros países estavam se reerguendo, os primeiros anos para a Alemanha se reerguer foram especialmente difíceis, porque eles eram os perdedores e a gente tinha as mulheres fazendo praticamente tudo, porque praticamente todos os homens tinham falecido durante a guerra ou ficado inválidos ou virado prisioneiros ou enfim, sequelas horríveis e as mulheres tinham assumido muito a reconstrução da Alemanha nos primeiros tempos. Quando chega na década de 1950 começa a entrar o dinheiro do Plano Marshall, que foi um programa americano para tentar conter a expansão do socialismo na Europa, porque logo depois desse período do pós-guerra a gente já teve o começo da Guerra Fria e o mundo estava dividido entre o capitalismo e o socialismo. E a Áustria e a Alemanha eram justamente as fronteiras entre esses dois mundos. E para que o socialismo não avançasse ainda mais para a Europa Ocidental era necessário fortalecer esses países do oeste da Europa. Então começou a se investir para que esses países tivessem condições de se manter capitalistas e fazer frente à expansão do socialismo. E junto com esse investimento do Plano Marshall, o cinema foi uma das áreas que foi muito beneficiada. E dentro desse contexto, então, a ideia era que o cinema alemão ressurgisse depois de anos de guerra, de tudo isso, e de uma forma que fizesse com que as pessoas se sentissem orgulhosas do seu país, se sentissem motivadas para reconstruir, para continuar, que existisse um resgate da identidade nacional. Que era uma coisa quase impossível naquele momento em que a Alemanha tinha perdido a guerra, estava sendo, obviamente, culpada por tudo que tinha acontecido, existia um passado muito pesado, e aí qualquer coisa que remetesse ao século XX iria acabar esbarrando na Segunda ou mesmo na Primeira Guerra, ambas praticamente culpa da Alemanha. Então, o resgate foi feito em relação ao século XIX. O século XIX era o último momento da história em que tudo parecia ter sido ainda muito puro, muito inocente, muito bonito, muito promissor. E nesse momento, então, começam a existir os filmes que se chamavam Filmes da Terra Natal. Pátria já era um conceito que tinha sido muito gasto durante a guerra, também tinha que ser evitada essa palavra. Então, era no sentido de Terra Natal. O que eram esses filmes? Era uma coisa bem sessão da tarde, assim, passavam no cinema, mas eram sempre com uma temática de mocinhas, camponesas, muito bonitas, muito saudáveis, muito coradas, com tranças no cabelo, com guirlandas de flores, que viviam no campo, que estavam perto dos Alpes, das montanhas. E aí, você tem, então, todo um mundo ainda perfeito, imaculado, inocente, histórias de amor, super água com açúcar. E esse gênero começou a fazer muito sucesso e começou a vender muito. Quando chegou em 1955, tiveram a ideia de, em vez de ficar falando só de camponesas, pegar a história dessa princesa da Baviera que tinha se transformado em Imperatriz da Áustria. E, lógico, em vez de contar a história real dela, como qualquer ficção, foi, então, enfatizado tudo que tinha de romântico, de bonito, coisas que ficariam boas no cinema e que fariam com que a opinião pública pudesse se envolver com aquilo. E escolheram uma atriz de 17 anos, cuja mãe, inclusive, era também atriz nesse mesmo filme, já era uma atriz conhecida, que foi a Romy Schneider. E a Romy Schneider conseguiu o impossível. Ela, no frescor dos seus 17 anos, era tão linda, tão linda, tão cheia de vida, tão encantadora, tão incrível, que o mundo se apaixonou pela Romy Schneider. Achando que estava se apaixonando pela Cici. Mas, na verdade, ela conseguiu resgatar justamente esse espírito de beleza, juventude, inocência, vida. E esses filmes fizeram um sucesso imenso, tanto no exterior, em que, o que eu digo impossível, as pessoas conseguiram olhar para a Alemanha com um olhar nossa, que lindo, que história bonita, que moça bonita. E, ao mesmo tempo, os próprios alemães conseguiram também resgatar um pouco esse sentimento de patriotismo, de orgulho, de identidade. E isso foi avassalador. E, por causa desses filmes, a gente teve um fenômeno, então, de que gerações assistiram essa trilogia. A Romy Schneider vai filmar, muitos anos depois, um outro filme em que ela faz de novo o papel da Cici, já mais velha, mas que não tem nada a ver com isso. Então, essa trilogia, especificamente, vai ter um papel muito grande no imaginário das pessoas. E tem até teses que estudam o porquê desse sucesso, porque, assim, a gente está falando de 1955, são quase 70 anos atrás, e a Cici continua fazendo sucesso, os filmes continuam sendo assistidos, as pessoas continuam se encantando e se apaixonando. Então, o que isso tem, na verdade, que cativa tanto as pessoas, além da beleza da atriz e dos cenários e da reconstrução de época, que é muito bem feita? Existe, na verdade, nesse filme, um resgate da figura do homem também muito forte. O pai da Cici é aquele pai que todo mundo sonhou ter, assim, uma pessoa engraçada, divertida, presente, que brinca com os filhos, que toca música, que canta, que protege num momento muito difícil, específico, ele vai com a Cici para a floresta e fala para ela sempre se voltar para a natureza, quando ela tiver algum problema, alguma preocupação que ela vai encontrar no orvalho, nas árvores, nas flores, no sol, etc. Sempre a resposta para aquilo que ela precisa. Então, esse pai ideal maravilhoso que fazia muita falta para as pessoas. Imagina quanta gente perdeu essa geração anterior inteira durante as guerras e se não perdeu, perdeu essa imagem de um pai idealizado perfeito. E depois, essa moça vai ser, de novo, salva por um príncipe encantado que vai casar com ela, um imperador lindo, jovem, de um império muito poderoso e fazer todas as vontades dela, levá-la para os lugares mais lindos, ser eternamente apaixonado. Então, esse mito do príncipe encantado, que também era uma outra coisa que para as mulheres naquele momento era muito forte, porque a maioria das mulheres durante a guerra tinham tido que assumir tudo sozinhas. Elas tinham que cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, tinham que plantar pelo menos batata, repolho, alguma coisa para sobreviver, porque faltava comida. Tiveram que ir para as fábricas, trabalhar nas fábricas, porque não tinha homens, todos os homens em idade possível eram requisitados para serem soldados. Então, as mulheres tinham carregado a vida nas costas e ainda tinham tido que reconstruir a partir de escombros as cidades que tinham sido bombardeadas, porque só tinha elas para fazer isso. Então, tudo que elas queriam era ter um pai que desse um colo e ter um príncipe encantado que viesse salvá-las e levá-las para um lindo palácio. Então, isso foi muito, muito forte. Não que hoje a gente não tenha essa necessidade ou esse sonho de ter um super pai e um príncipe encantado, mas nesse momento do pós-guerra, para as mulheres que estavam já há muito tempo sobrecarregadas, isso foi ainda mais forte. Mas o que acontece de muito interessante, se a gente imaginar, é que esses filmes fizeram muito sucesso nesse período, mas continuaram fazendo sucesso. E principalmente, se você imaginar hoje, você visita Viena, você visita quase qualquer lugar da Áustria, a Cici virou mais do que uma popstar, ela é simplesmente o personagem mais vendido, mais consumido, as pessoas querem ver onde ela viveu, querem ver o que ela comeu, tem souvenirs, tudo que você possa imaginar tem à venda sobre a Cici. Então, tem livros, tem filmes, tem xícara, imã de geladeira, até papo higiênico da Cici. E as pessoas consomem. E você vê gente vindo do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, querendo a Cici. É uma coisa, assim, assustadora. Já era um pouco assim há 20, 30, 40 anos, mas a minha impressão é que em vez de, assim, diminuindo, esse interesse parece que só cresce. Talvez porque o turismo também esteja crescendo, mas isso é uma coisa muito, muito forte. Mas, enfim, era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que tenha sido interessante. E até a próxima!